Mesmo sem jogar, o americano se classifica para a semifinal da Taça Santos Dumont. O Goitacais encerrou sua participação no primeiro turno da segundona, vencendo o Olaria. E pela Copa do Brasil, o Vasco venceu o Remo. Vamos aos detalhes técnicos com o nosso comentarista, Luiz Cândido. Olá Letícia, boa noite, boa noite a todos. Olha aí, mesmo sem jogar e graças à derrota do Arte Sul para o Novo Iguaçu, o americano se classificou para as semifinais da Taça Santos Dumont, que começam no fim de semana. Os outros classificados são Itaboraí, Novo Iguaçu e Sampaio Correia. Os dirigentes do americano estão, inclusive, pensando em solicitar a transferência do jogo para a tarde do domingo. Olha aí, e o Alvinegro joga, está marcado por enquanto para depois de amanhã, com o Novo Iguaçu, às três da tarde, em Cardoso Moreira. No outro final de semana, haverá o jogo da volta, na Baixada Fluminense. E apenas 181 torcedores compareceram ao Mângelo de Carvalho ontem à tarde, para assistir a vitória do Goitacais sobre o Olaria por 3 a 0, pela última rodada da Taça Santos Dumont, no que foi também a melhor apresentação do time da Rua do Gás este ano. O jogo marcou a estreia de Ricardo Bóvio, na direção da equipe, em substituição a Rubens Filho, demitido na véspera com toda a comissão técnica. O Goitacais saiu na frente, aos 26 minutos do primeiro tempo, com o gol de Diniz. O time dominava as ações, e aos 23 minutos do segundo tempo, Nixon, ex-americano, ampliou a vantagem. E seis minutos depois, outra vez Diniz voltou a marcar, para dar números definitivos à partida. O time terminou o primeiro turno em quinto lugar, no Grupo A, com 13 pontos. E a Federação de Futebol do Rio de Janeiro afastou o Barra Mansa da disputa da Série B, pelo não pagamento das taxas de jogos em que teve o mando de campo. O débito totaliza R$ 24 mil e corresponde a quatro jogos do time do Sul do Estado, que ontem não pôde entrar em campo para enfrentar o São Cristóvão e perdeu por W.O. Se até o dia 11 de maio não for quitada a dívida, o time será rebaixado para a Série C, e terá ainda uma multa cujo valor não foi especificado. E no jogo de ida pela Copa do Brasil, o Vasco da Gama manteve a sua invencibilidade desde novembro do ano passado, ao derrotar o clube do Remo em Belém do Pará por 1 a 0. Mais uma vez, o time de São Januário não jogou um futebol legal. Foi muito abaixo do esperado. O Remo também não mostrou nada. O único gol do jogo só saiu aos 40 do segundo tempo, através de Tales. De Belém, o Vasco seguiu hoje para Manaus, onde fará o clássico com o Fluminense domingo às quatro horas da tarde. E pelas Libertadores, o São Paulo assumiu a segunda colocação no seu grupo ao derrotar o River Plate da Argentina por 2 a 1, em jogo cheio de provocações, empurrões, catimba e até tapas e pontapéis, com dois cartões vermelhos e muitos cartões amarelos. Foi o maior público deste ano, com mais de cerca de 52 mil pagantes. Pois é, Caleri marcou os dois gols do time tricolor de São Paulo. Por hoje a gente fica por aqui e a bola rola para você aí, Letícia Nunes. Tchau. Muito obrigada, Luiz Cândido. E até a semana que vem, é claro.